Olá, sou a professora Nali, coordeno o curso Medicina Veterinária. Estou aqui para recebê-los e compartilhar com vocês alguns detalhes importantíssimos do nosso curso. O primeiro é, nosso laboratório é específico para Medicina Veterinária, tá? Nossa matriz curricular foi pensada para atender o mercado de trabalho e com isso nossos professores, mestres e doutores estão aqui, prontos para recebê-los. E outra coisinha, precisando, estou por aqui, viu?